A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela, ela, inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. E muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e indo atrás dele tentavam impedir o que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Em Cafarnaum, Jesus vai à sinagoga, que é o lugar de oração dos judeus, cura aquele homem demoniado, sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. E cura a sogra de Simão. Simão era casado. Depois o povo todo vai atrás dele. Em seguida ele vai para um lugar sozinho rezar. Chegam as pessoas e acorrem. E ele espalha para todo lado a sua pregação, a sua presença, o seu poder salvador. Senhor, quero me ater com você, apenas um pequeno detalhe, tão bonito. A sogra de Pedro foi curada e imediatamente se pôs a servir os convidados que estavam ali na casa. Colocar-se imediatamente a servir. Todas as graças que Deus nos concede, começando pela graça fundamental da salvação, passando pelo perdão de todos os nossos pecados, tudo, tudo, tudo faz com que imediatamente nós desejemos repetir em nossa vida o que Jesus faz por nós. Amar, servir, dar a nossa vida pelas pessoas. É palavra de vida eterna. Amar, servir, dar a nossa vida.